Fala aí galerinha, beleza? Street Gamer aqui trazendo pra vocês um vídeo um pouquinho diferente do que eu tô acostumado a fazer, tá galera? É um vídeo de corrente galera, chama-se Conhecendo os Youtubers É uma corrente bem, ela já tá um pouquinho, um pouquinho não né, bastante tempo no Youtube E eu fui indicado por um amigo meu e tal, então eu tô aqui pra tá fazendo ela, enquanto isso eu vou tá botando uma gameplay de um jogo aí que é bem conhecido da galera Quem me acompanha sabe de que jogo é que eu tô falando né, óbvio né, é o épico Nossa cara, saudade desse jogo e eu tô jogando uma parte que eu gosto muito aqui, então jogo bem legal Nossa, deu um lag E é uma parte galera, que não sei se notaram, eu também tô usando bastante esses cheaters ou hackers, não sei como fala E é do próprio jogo tá galera, não tem nada, o próprio game depois a gente zera ele é liberado Bom, vamos falar da corrente então Eu fui indicado pelo meu amigo João Paulo, eu não vou falar o nome do canal dele, que eu não sei falar em inglês É, default trugs, alguma coisa desse tipo Ai ai, cara, é sempre a mesma coisa na hora de falar o inglês né, mas beleza Então é uma corrente bem simples pessoal, a gente só tem que responder as 5 perguntas Bem simples até, bem... Vamos lá então né, vamos parar de baboseira e vamos começar logo essa bagaça Primeira pergunta Qual o seu nome e sobrenome? Seu nome completo né Bom galera, o meu nome é... Eu me chamo Jean Burkati Brits É um nome meio estranho né Se alguém souber escrever o Burkati vai ganhar um prêmio Não, tô brincando, não vai ganhar nada Mas se alguém querer tentar adivinhar Não é tão difícil, mas também não é muito simples tá galera Tanto o Burkati como o Brits é um pouquinho diferente O Brits vem do meu pai né E o Burkati da minha mãe Então vamos lá Segunda pergunta Cidade que nasceu? Bom galera, eu nasci numa cidade bem interior do Rio Grande do Sul Que chama-se São Luiz Gonzaga É, fica lá pra perto daquelas missões lá de São Gabriel Aqueles lados lá Eu não conheço muito porque eu só nasci nessa cidade tá galera Eu não cheguei a morar lá Eu só nasci e acabei me mudando pra outras cidades Então a cidade chama-se São Luiz Gonzaga E terceira pergunta Onde vive atualmente? A cidade que vive atualmente? Bom, eu moro na cidade de Novo Hamburgo galera No Rio Grande do Sul É, não é interior tá Apesar de muita gente não conhecer Uma cidade bem bonita até de se morar Capital do Calçado Cidade do Calçado que chama E é isso Quarta pergunta Por que faz vídeos? Bom galera, eu faço vídeos por diversão Por hobby Porque é um passatempo muito bom Muito divertido de se fazer E eu gosto demais Então eu faço vídeos por isso Pra me divertir E pra... Ah, e também né pessoal Pra ajudar vocês da melhor maneira né Pra ajudar vocês no que for preciso Que muita gente empaca em alguma parte né De algum jogo Então a gente tá aqui pra isso Pra ajudar vocês E pra divertir Pra divertir também né Que é o principal Ahn... Bom, vamos pra quinta pergunta Já, nossa que rápido Qual o motivo de... De... Não, nossa já... Desenrola caramba Qual o motivo de fazer vídeos? Bom Galera Qual o motivo de começar a fazer vídeos? Desculpem Bom O principal motivo é que... Eu comecei Pra falar a verdade Eu comecei a fazer vídeos Por hobby mesmo Por diversão né Mas e foi meio que Uma influência galera Porque eu... Eu comecei a fazer vídeos Depois que eu conheci O canal do Alenda Alenda Que aliás É um grande amigo meu Ahn... E eu tava procurando Um detonado né E tals E... Até do Resident Evil 4 era Na época E... E dei de cara Que eu fui pesquisar no Youtube né Ver se tinha alguma coisa E achei Acabei achando o canal do Elismar Do Alenda Alenda né Que hoje é o atual Clique no Play E... Por causa disso daí Eu comecei a tomar Como é que é que se diz Tomar gosto né Pelos... Pelos vídeos e tal Só por causa dele Porque eu achei legal O que ele fazia E tentei fazer Claro que eu não chego nem Nem aos pés do Elismar né Mas... E só foi um motivo Foi por causa disso Eu conheci Tudo que eu comecei a fazer Foi por causa de De assistir um vídeo dele E eu comecei a gostar Aliás era dele Do Tyrant Gamer né São dois grandes detonadistas Dois grandes Youtubers Então foi por causa deles Eu curti Ah achei legal Você pensei Será que eu posso tentar Fazer alguma coisa parecida E comecei E graças a Deus Hoje tá dando tudo certo Então foi por causa disso galera Foi por uma influência E por diversão mesmo A influência que eu digo No bom sentido tá galera Não vai ter gente dizendo Ah foi influenciado A fazer alguma coisa Não A influência que eu digo Foi no bom sentido Por eu gostar do que ele fazia E comecei a me interessar Então comecei a fazer também Acho que é isso Foram as cinco né Então acho que foram isso Bom galera Eu acho que eu vou ficar por aqui Ou esperar Tremendo com essa gameplay Deixa eu ver se eu posso Estar falando mais alguma coisa Acho que eu não sei mais O que falar né galera Uma corrente bem Bem simples E até E até um pouco antiga Porque eu andei vendo Uns vídeos no Youtube Tem uma corrente nova Também Que chama-se Conhecendo os inscritos Eu quero ver se eu vou Se alguém vai me indicar né Tomara que sim Porque é bem legal fazer isso E é isso galera Espero que vocês Bom Ah vamos mandar um salve Aqui para uma galerinha Então já que eu estou aqui Ah Mas como eu sou burro Eu tenho que indicar As três pessoas né Duh Bom então vamos lá galera Eu escolhi três Três nomes né Vamos ver se eu consigo falar né Porque são os nomes bem difíceis O primeiro indicado é o Yuga Walkthrugs O segundo é o Art Game Attack E o terceiro Que também é um grande amigo Que foi um dos primeiros Que eu comecei a conversar Eu acho Tirando o Elismar Foi eu acho que foi Um dos primeiros Que eu comecei a conversar Com a galera do Youtube Foi ele Que é o O Pedro Que é do canal Pedro Nossa Falar inglês não é comigo mano Bom vocês vão ver o nome Do canal dele aí tá E ele é um grande amigo também E é isso aí Esse é o nome dos três O Yuga Walkthrugs Art Attack E o Pedro Então é isso galera Agora sim eu vou mandar um salve Para os meus amigos aqui Um grande abraço Para o G Detonados também Pro Pro Elismar E Deixa eu ver mais pra quem Pro próprio Pro próprio Puta que pariu Pro próprio Pedro Pro João Paulo O Dio Walkthrugs Del Walkthrugs Ah foda-se mano Por que que não bota um nome mais fácil No canal velho Ai que zoeira Pro Onurb Detonados Que é o Bruno Pro LF Mano que falar nisso Faz uma década Que eu não vejo O LF Então é isso galera Um abraço pra vocês todos aí E repetindo Pra não ficar muita confusão Os três indicados são Yuga Walkthrugs Art Attack E o Pedro Que são os indicados Então espero que vocês tenham curtido Comentem Avaliem Deixem as suas sugestões E é isso aí galera Falou